A capital Florianópolis ganhou uma nova incubadora, que é voltada às chamadas GovTechs, empresas de inovação e tecnologia que atendem governos e o setor público. Mas essa não é a única novidade no Sebrae Hub, desenvolvido para impulsionar a transformação digital nesta área. Esse é o assunto do Santo Inovação que começa agora aqui na TVA. A prestação de serviços de forma rápida, sem burocracia e de forma digital é o que busca o setor público. Mas de que forma fazer isso? Aqui na capital, um espaço chamado Sebrae Hub aglutina uma incubadora de GovTechs que tem cinco empresas não residentes. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre esse trabalho e para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Marcos Rocha, ele que é consultor técnico do Sebrae na área de inovação, é mestre em gestão e inovação, MBA em gestão de inovação tecnológica, 27 anos de experiência nessa área e já trabalhou também no setor público. Seja muito bem-vindo, Marcos. Felipe, obrigado. Obrigado a você que nos assiste. Vai ser muito legal compartilhar essa experiência do Sebrae Hub, que vai, e a gente tem certeza, vai levar muita inovação e muita coisa boa para as prefeituras, não só de Santa Catarina, e quem sabe também do resto do Brasil. Que ótimo, Marcos. E para começar, vamos explicar por que nasceu então uma incubadora voltada para a inovação aí no setor público. É um desafio também modernizar? Com certeza. O Sebrae Hub, ele nasce da necessidade de levar inovação para os municípios catarinenses, principalmente a partir do sucesso do programa Cidade Empreendedora do Sebrae. E quando nós falamos em inovação, nós precisamos plantar as sementes dos negócios, dos empreendimentos que vão trazer as soluções, que vão trazer novos modelos de negócio, mais eficiência, mais eficácia em processos e serviços, etc. O principal serviço do que a gente chama da boca do funil da inovação, que vai começar a alimentar toda essa roda, porque a gente sabe que inovação tem risco e algumas dessas empresas talvez não sobrevivam, é a incubadora. Quando uma startup nasce, a gente diz, a gente que trabalha com inovação, que ela tem o vale da morte. O vale da morte é o período no qual ela tem mais riscos, muitas vezes tecnológicos, muitas vezes mercadológicos, regulatórios e por aí vai. Uma incubadora, em vez de ter esse vale da morte, ela começa a criar uma ponte que reduz os riscos, reduz a quebra dessas startups, maximiza o sucesso delas. No nosso caso, portanto, de ajudar a cidade empreendedora a levar mais inovação para as prefeituras, para os municípios, a incubadora vem como esse serviço que vai fortalecer e trazer mais robustez para essas startups que vão levar soluções para os municípios. Então, apesar de estar centralizada aqui na capital, o impacto é em todas as regiões e todos os municípios. Exatamente. Aqui, a nossa intenção é trazê-las para um ambiente seguro, dar serviços, conhecimentos, colocá-los à prova, inclusive, em alguns momentos, compartilhar muita coisa com eles e dar acesso a prefeituras que começam a ter essa necessidade de buscar inovações, soluções inovadoras e, depois de um ciclo que pode durar entre 18 até 36 meses, ela sair fortalecida e pronta para ir para o mercado para escalar para todas as prefeituras que, assim, quiserem absorver essas soluções. O edital foi finalizado e são cinco empresas não residentes na incubadora hoje. Exatamente. Tem que explicar para a gente como é que funciona esse processo de incubação? Isso. O nosso processo seletivo ocorreu no ano passado. Nós começamos com cinco startups. Elas foram selecionadas com base em vários critérios, mas, principalmente, a robustez do plano de negócio delas. E o nosso modelo é não residente. O que significa? O escritório delas permanece onde já estavam. Elas vão ao Sebrae Hub para ter acesso a conteúdos, a mentorias, consultorias, eventos, etc. E, depois, retornam às suas sedes. Com conhecimento. Exatamente. Perfeito. Essas empresas têm como explicar para a gente se elas têm oferecido, quais serviços que elas oferecem. Cada uma dessas cinco são diferentes, os setores. São bem diversas. Nós temos startups que trabalham com educação e, dentro do recorte do Sebrae, educação empreendedora é muito importante. Mostrar para as cidades que, educando as pessoas para empreender, nós geramos ciclos de desenvolvimento econômico. Temos duas voltadas ao turismo, com soluções que ajudam o poder público a planejar melhor as ações turísticas por meio de inteligência ou a melhorar a experiência do turista. E temos também startups que trabalham com os processos dentro das prefeituras para melhorar o serviço ao cidadão, cidadãs, empreendedores e empreendedoras. Como a gente está falando em GovTechs, até um termo técnico, mas, pelo que o Marcos já falou aqui, deu para perceber que impacta também na sociedade. Com certeza. Desses exemplos de setores que você acabou citando aqui, para o nosso telespectador que está em casa, tem algum case, algum exemplo que ele possa identificar? Já usei esse serviço. Quem sabe quem visitou Florianópolis ou alguns outros municípios catarinenses, onde a Smart Tour está presente, que é uma das nossas incubadas, pode ter a experiência de um aplicativo que serve como guia turístico. Essa plataforma tem dois vieses. Primeiro, facilitar a vida do turista que visita o destino, facilitando já indicando quais são os locais, os pontos turísticos e tudo mais. Ao chegar nesse ponto turístico, não só pela rota que foi sugerida, por meio de uma antena Bluetooth, que muita gente usa no celular, ou por um QR Code, o turista vai ter acesso às informações daquele ponto turístico especialmente. E a prefeitura tem acesso aos dados estatísticos dos turistas que usaram aquela plataforma. E tudo isso já respeitando a lei geral de proteção de dados pessoais. Ou seja, os dados são anonimizados. Então isso cria, praticamente em tempo real, uma inteligência para que a prefeitura verifique quais são os pontos mais visitados, menos visitados, com maior permanência, menor permanência, só para dar um exemplo prático. Se a gente for falar, a gente fica até amanhã, mas esse exemplo pontual mostra bem como a gente consegue inovar e de uma forma que melhora a experiência do turista, do cliente final de um lado, e ao mesmo tempo melhora o planejamento, a capacidade da prefeitura buscar novas soluções, novos atrativos para a cidade. Perfeito. Marcos, no início do programa você falou que tem o Vale da Morte ali e que a incubação, as incubadoras, elas fazem essa ponte para facilitar esse início, esse processo mais crítico aí. Perfeito. Mas se a gente pudesse exemplificar, para quem não conhece o processo de incubação, quanto tempo leva, que processos são trabalhados nessas empresas? Sim. Nós aplicamos no Sebrae Hub a metodologia Miditech, que foi criada pelo Sebrae e pela ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, já há mais de duas décadas. É considerada hoje a quinta melhor incubação ou metodologia de incubação do mundo, que é reconhecida internacionalmente. Com isso, na metodologia Miditech, nós temos duas fases. Uma fase que se chama de Start, na qual nós trabalhamos com as startups, o reforço das suas bases, dos seus fundamentos. Ou seja, a gente revisa as práticas de marketing financeiro, RH e assim por diante. A partir disso, e nós medimos o progresso de cada startup dentro do programa, nós fazemos o processo que a gente chama de Ramp Up, ou seja, subir de nível dentro do programa. Passando da fase Start, cumprindo determinados requisitos e indicadores, vai para a fase Growth, ou seja, de crescimento. Nessa fase, nós já trabalhamos mais o aspecto de mercado, fazendo com que ela experimente muito mais ir para o mercado para comercializar as suas soluções e, com isso, aumentar faturamento, ter crescimento e ter sucesso. Quando essa startup, efetivamente, começa a ter a sua curva de faturamento crescente, na fase de crescimento, a gente chama de tração, aí está na hora de deixar ela ir para o mercado e fazer o que a gente chama de graduação, que é o fim bem-sucedido da etapa de incubação. Isso a gente está falando aqui em dois anos? A média, dois anos, mas algumas que são mais baseadas em software, às vezes vai um pouquinho menos, 18 meses, e algumas que, às vezes, têm um software mais complexo, um serviço, ou, às vezes, até um hardware, pode chegar até três anos. Existem outras metodologias de incubação, inclusive aqui em Florianópolis temos o Celta. O Celta, por exemplo, não tem tempo para terminar, porque trabalha com muitas empresas da área de hardware, onde tem uma complexidade maior. No caso da Miditech e do Sebrae Hub, da nossa incubadora GovTech especificamente, nós trabalhamos com a metodologia Miditech mais focadas em soluções de software e serviços. E existe alguma diferença de startups incubadas de GovTech para o setor privado ou não? Elas são privadas e pretendem vender para o setor público. No entanto, o que a gente percebe, muitas das soluções também servem para a área privada. Então, a gente trabalha com eles, com todas essas startups, empreendedores e empreendedoras, modelos de negócio que sirvam para os dois mercados. Até porque a gente sabe que ainda temos bastante dificuldades para vender para o setor público, mas a gente também tem que fazer com que eles vendam para o setor privado, pois um complementa o outro. Perfeito. E após o processo de incubação, vem a fase? Aí eles vão para o mercado. Nos ecossistemas de inovação, a gente tem serviços que são complementares. Por exemplo, lá dentro do Sebrae Hub, a gente tem o Living Lab, que é um laboratório de inovação aberta, que a gente conecta essas soluções no ambiente real das prefeituras para testar coisas novas. Mas a gente tem as aceleradoras, temos as escaladoras, temos vários outros serviços que os ecossistemas oferecem para fazer com que aquela tração, aquele momento de crescimento acentuado se intensifique. Essa transformação digital aí, Marcos, ela envolve o quê? Redução de custos, acelera processos, facilita a vida do cidadão. Exatamente. Dentro do Sebrae Hub, onde a incubadora está inserida, nós temos duas verticais que nós trabalhamos, sempre focadas em prefeituras e convergentes com o propósito do Sebrae. A primeira é a transformação digital do poder público municipal e a segunda é o estímulo com soluções para micro e pequenas empresas do setor do agronegócio e do turismo. Elas são complementares e são trabalhadas com muita prioridade dentro do Cidade Empreendedora e é por isso que a gente trabalha essa incubadora. A gente priorizou o GovTex, tecnologia para governo, exatamente porque nós percebemos que as prefeituras, o poder público municipal, podem ser os principais agentes para provocar esse desenvolvimento, tanto do lado da transformação digital, pensando em eficiência, uso mais eficiente de recursos, mais otimizado e eficácia, melhoria da qualidade, tanto também no estímulo do desenvolvimento econômico, priorizando o agro e o turismo. Ótimo. Lá no local também existe um laboratório de inovação, como você falou, aberto, e uma sala de imersão, inclusive eu vou convidar para quem nos assiste agora para conhecer um pouco mais dos detalhes e desse espaço tão bacana que é aqui em Santa Catarina. Uma cidade empreendedora, um laboratório de inovação para validar ideias, sala de imersão para assistir a conteúdos em 3D, incubadora, sala de situação a visitantes de prefeituras e até um estúdio de gravação de podcast. São espaços que compõem o Sebrae Hub, na sede do Sebrae na capital. Por dia, até 100 pessoas circulam pelos espaços, criados para acelerar a transformação digital do setor público. Legal. Bacana, hein, Marcos? Essa estrutura inclui ainda uma sala de situação. Acessa a plataforma Cidade Única? Sim. O Cidade Única foi uma plataforma desenvolvida pelo Sebrae de Santa Catarina em parceria com o IEL, que faz parte do sistema Fiesc. A partir da tecnologia do Observatório da Indústria, o Sebrae trouxe o seu conhecimento sobre cidades, principalmente do Cidade Empreendedora, que eu já mencionei, e com isso nós criamos uma plataforma que traz mais de 200 indicadores de desempenho e não só para os municípios de Santa Catarina. Todos os municípios do Brasil estão lá. E o legal de Cidade Única é que ele dá um painel, uma sala de situação para o gestor, para a gestora pública trabalhar e também fazer comparações com municípios similares. O conceito de cluster, que a gente chama. Municípios com características parecidas, a plataforma permite fazer comparações. Com isso, gestor público pode verificar se está indo na direção certa ou não e aí fazer as correções de rumo necessárias. Pela sua experiência aí, Marcos, o que as prefeituras e o governo do estado vêm buscando, principalmente, desenvolver com essas estratégias? Eles buscam melhorar o serviço ao cidadão, a cidadã e também para quem empreende. Afinal de contas, é muito importante ressaltar o propósito do Sebrae. Por que o Sebrae faz isso? O Sebrae estimula os micro e pequenos negócios, que são a base das economias dos municípios, mas pensando que a arrecadação do município depende do sucesso desses empreendimentos. A pessoa que nos assiste pode... É importante lembrar que o recurso que financia a educação, a saúde, a infraestrutura vem da arrecadação de impostos e os maiores geradores são as empresas. Então, o Sebrae ajuda, no fim do dia, a melhorar o ambiente de toda a cidade e proporcionar desenvolvimento econômico e social. E no processo decisório da questão da gestão, isso facilita também uma tomada de decisão com menor índice de erro? Exatamente. Exatamente. Hoje se fala muito de cidade inteligente, né? Smart City, em inglês, para quem gosta, um termo mais floreado. Quando a gente fala de inteligência, nós falamos de tomada de decisão. Então, levar essas tecnologias para melhorar a qualidade da informação disponível para quem vai tomar a decisão é, sim, colaborar com uma cidade mais inteligente. Então, quando a gente fala do Sebrae Hub, é um ambiente que leva inovação para colaborar com o desenvolvimento territorial e também com cidades mais inteligentes. E, como a gente já falou anteriormente, acaba impactando no dia a dia do cidadão. Com certeza. No dia a dia, as decisões passam a ser mais assertivas, ou seja, baseadas em informações reais, menos achismo e mais informação baseada em dados. Muda-se, inclusive, a cultura de gestão, né? De uma gestão que sempre procura buscar a realidade dos fatos para, então, tomar as decisões e depois avaliar se essas decisões surtiram o efeito desejado. Então, essa lógica de olhar os dados, tomar decisão, olhar os dados de novo para tomar melhores decisões, cria o que a gente chama de círculo virtuoso para melhorar a cidade. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Marcos. Perfeito. A gente volta já, já, para falar a respeito das GovTechs com o Marcos, aqui, que está junto com a gente no Programa Centro de Inovação. Saia daí! Voltamos com o Programa Santa Inovação, recebendo hoje o Marcos Rocha, que é consultor técnico do Sebrae na área de inovação. E falando aí das GovTechs, um termo não tão conhecido ainda, mas que hoje estamos desmitificando, né? Perfeito. Queria saber um case aí, a gente falou da ponta, do cidadão que é impactado para essa questão das startups, na questão pública. Tem algum case que modificou, que historicamente era feito de uma maneira e agora melhorou? Temos, temos sim. O Programa Cidade Empreendedora, ele sempre foi inovador por natureza e o Sebrae Hub veio para complementar isso. Bom, eu entre 2017 e 2021, eu ocupei a cadeira de superintendente de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui da Prefeitura de Florianópolis. Bom, quando nós assumimos a pasta lá em 2017, o tempo médio para abrir uma empresa em Florianópolis era 210 dias. Pegamos todas as empresas e o relatório que o sistema nos deu foi 210 dias. Umas até mais. É, porque é a média, né? Tinha mais, tinha uma fila gigantesca e tudo mais. Ali no período de 2018 foi contratado o Programa Cidade Empreendedora do Sebrae que trouxe conhecimento, revisão de processos, tecnologia, etc. E nós chegamos ao resultado de hoje. O tempo médio é pouco mais de quatro horas. Então, o impacto na cidade, em geração de empregos, distribuição de riqueza, arrecadação, tudo mais, é gigantesco. Então, Florianópolis, eu posso até dizer que enfrentou, teve recursos para enfrentar a pandemia de uma forma boa porque teve essa condição. Então, ali em 2019, a gente já começou a ter uma mudança muito forte. Em 2020, quando veio a pandemia, o tempo de abertura, tudo digitalizado. É importante trazer a tecnologia das startups para isso. E aí nós temos uma situação muito melhor. É importante trazer o ranking nacional. Hoje, dos dez municípios do Brasil onde se abre mais rápido a empresa, quatro são catarinenses. Rio do Sul está na ponta. Abre em média em menos de uma hora. E também Rio do Sul é um município que tem cidade empreendedora. Hoje, no Brasil todo, o município do Brasil que abre empresa mais rápido é Rio do Sul. É Rio do Sul. Mais um catarinense. Tem o tempo, mais ou menos? É em torno de 20 minutos, 30 minutos. 20 minutos. É muito rápido. Bacana, bacana. Você falou no bloco anterior, Max, para a gente, sobre a questão de Cidade Única. Tem como aprofundar essa plataforma de inteligência? Com certeza. O Cidade Única busca informações de diferentes fontes dos governos estaduais e federais sobre os assuntos que são importantes para as cidades. E aqui é importante trazer um contexto de fundo que o Brasil vem no seu processo de adesão ao OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que envolve as nações mais desenvolvidas e algumas em desenvolvimento. As maiores economias do mundo estão lá e o Brasil tem que fazer parte desse grupo. Uma das exigências da OCDE é que os governos, toda a questão de indicadores, planos e tudo mais, se estruture em determinadas funções. São 10 funções ao total. O Cidade Única começa, então, a buscar evidências nessas bases para que os gestores públicos comecem a se organizar dentro dessas diretrizes. São mais de 200 indicadores de desempenho de todos esses assuntos. Você fala de moradia, educação, saúde, desenvolvimento econômico, obviamente tem que falar disso e por aí vai. E o Cidade Única, então, consolida num painel de indicadores que é muito fácil, muito compreensível para qualquer gestor público, independente se a cidade tem um milhão ou se tem 10 mil habitantes. É muito fácil de usar a plataforma. Os municípios que, em Santa Catarina, aderem ao Cidade Empreendedora, naturalmente já têm acesso a essa plataforma, que ela não é aberta. E aí, para usar essa plataforma, o Sebrae também disponibiliza consultores que vão ajudar a tirar conclusões e dar suporte a decisões melhores nessas cidades. Então, além disso, os municípios são agrupados em clusters, de acordo com características comuns, não só os de Santa Catarina, porque todos os municípios do Brasil fazem parte da plataforma, e os gestores começam a verificar, opa, estou perdendo do município tal nessa dimensão, vou trabalhar para melhorar. E verificar se as ações começam a dar os devidos resultados. Hoje, na incubadora de Govitex, são cinco empresas não residentes, né? Isso. Vai aumentar esse número? Como é que faz para participar? Sim. Considerando o nosso ciclo, que pode chegar a três anos, a gente vai ter, nesse ano agora de 2023, nós vamos dobrar a quantidade de startups, porque ali, meados de junho, nós devemos lançar um novo edital. Então, além das cinco que nós temos, nós teremos mais cinco startups selecionadas que farão parte do programa. No ano que vem, chamaremos mais cinco, mas é provável que nós tenhamos a graduação de algumas que entraram agora no ano passado. Então, a gente vai ter um valor flutuante aí de 10 a 15 startups devidamente participantes do programa, umas entrando, outras saindo, e com editais lançados anualmente, sempre ali, meados de junho. E além dessa incubadora, existem outras incubadoras aí se preparando para nascer aqui, organizadas pelo Sebrae? Sim. A metodologia Miditec, ela já tem mais de 20 anos, né? Como falei, ela é reconhecida internacionalmente. Hoje, são oito Miditecs espalhadas pelo Estado inteiro. A primeira nasceu em Florianópolis, na sede da Acate. Hoje, ela fica no Sapiens Park, num centro de inovação que a Acate opera lá. Mas existem, aqui na região da Grande Florianópolis, temos a nossa incubadora Govitec, que é a mais nova de todas, diga-se de passagem. E temos também uma da Abrazel, que é especializada em startups para a foodtech. Além disso, Joinville tem, Blumenau, Chapecó, só para citar algumas cidades, sempre vinculados aos centros de inovação da rede estadual de centros de inovação do governo do Estado, que também tem centros de inovação aqui, Joinville, Blumenau, Chapecó. Então, todas as regiões têm os seus centros de inovação trabalhando de forma integrada. Legal. Incubadora Govitec, só temos em Santa Catarina, é algo pioneiro? É pioneiro. A gente tem uma tendência de trabalho que é, à medida do acontecimento dos planejamentos de ecossistemas locais de inovação, que é um trabalho que o Sebrae iniciou no passado, de identificar setores tecnológicos estratégicos para o desenvolvimento das cidades e também do Estado de Santa Catarina. Então, a tendência que a gente tem é, cada vez mais, termos serviços de apoio, como incubadoras, aceleradoras e por aí vai, que sejam especializadas. Então, como eu falei, a Brasel Foodtech, nós temos agora a nossa de Govitec do Sebrae, atrelado ao programa Cidade Empreendedor e ao Sebrae Hub, e a tendência é que as incubadoras Midtech comecem também a se especializar dentro de setores que são estratégicos para o Estado. Provavelmente agronegócio, metal mecânico, talvez ali na região de Joinville, saúde em alguma outra região e por aí vai. Isso é feito através de estudo, Marcos? Os próprios gestores passam as demandas e aí são feitas seleções através dessa análise? É um estudo e também existe toda uma metodologia para identificar dentro dos ecossistemas locais de inovação quais são os setores mais promissores. A metodologia de planejamento de ecossistemas, eu sou um dos consultores que opera essa metodologia, fiz aqui de Florianópolis, da região metropolitana, e hoje trabalho na supervisão do programa no nível estadual, no apoio de quem faz a coordenação, ela começa com um exame de uma série de bases de dados econômicos para verificar primeiro quais são os setores econômicos mais fortes na região e quais são os setores econômicos que têm mais empresas inovadoras e mais infraestrutura de inovação, centros de pesquisa, universidades com linhas de pesquisa e assim por diante. A partir disso, nós fazemos entrevistas com as lideranças do ecossistema, a gente usa um modelo que nós chamamos de quádrupla hélice, nós chamamos pessoas de governo, municipal e estadual, das universidades e centros de pesquisa, das instituições da sociedade civil, entidades empresariais e assim por diante, e também chamamos as pessoas da academia. Então, com isso, com toda essa turma reunida, nós chegamos a um diagnóstico de identificar não só com base nos dados do passado, mas também olhando para o futuro quais são os setores prioritários. Exemplo, aqui na região da Grande Florianópolis, na região metropolitana, os setores prioritários foram tecnologia da informação, hardware e software, saúde, indústria química e indústria alimentícia. Em Florianópolis Capital, a gente teve a dobradinha de tecnologia da informação de novo e saúde, mas aqui se trabalhou turismo, economia criativa e energias renováveis. E os outros municípios do estado, são 17 ao total, atendidos por 9 projetos de planejamento, porque aqui na metropolitana a gente tem vários municípios com planejamento único, a gente consegue ter diferentes vertentes, diferentes planos, diferentes setores que foram desenvolvidos e escolhidos. Quando a gente fala em plantar tecnologia, principalmente, inovação, às vezes há um pouquinho de resistência. Isso principalmente, estou falando aqui, não tenho experiência nenhuma, mas talvez em municípios mais do interior, principalmente. Isso parte muito da vontade do gestor, principalmente da questão do executivo, nessa implantação, tem que ser de cima para baixo mesmo? É um processo de cima para baixo e de baixo para cima, porque nós precisamos, acima de tudo, mudar cultura. Um desafio que nós temos em Santa Catarina, além do que a gente já falou da área pública que precisa mudar a cultura, a gente precisa fazer muitas coisas e o Sebrae Hub vem para isso, nós também precisamos atuar na esfera privada. O empresário catarinense ainda não faz parte, como deveria fazer, dos ecossistemas de inovação. Então, a gente precisa trabalhar nas bases, desenvolver lideranças, capacitar e sensibilizar as pessoas da importância da inovação, porque quando a gente fala de inovação, se vê muito risco, porque nem toda ideia inovadora vai se tornar um negócio. Então, a gente sabe que muitas vezes não tem a tecnologia que a gente gostaria que tivesse, muitas vezes a regulação, as leis, normas precisam ser adaptadas, a gente pode falar do carro autônomo, por exemplo, que para ele funcionar precisa mudar o código de trânsito. Então, tem vários quesitos de risco que podem acontecer nesse momento de criar inovações. Então, muitas vezes o empresário olha muito e percebe, e não sem razão, existe risco, mas ele não percebe muitas vezes o risco de não inovar. Não inovar é 100% de certeza que se vai colocar o negócio em risco. E hoje, da mesma forma, na área pública. Existe competitividade entre as cidades. Pegar um exemplo, Joinville, no seu polo metal mecânico, existem outras cidades do mundo que são polos metais mecânicos também e que estão inovando. Então, a prefeitura de Joinville precisa estimular isso, criando políticas públicas, mas para essa política ser efetiva, o restante desse ecossistema precisa fazer a sua parte também. E a inovação, você acredita que ela é fator primordial, de repente, na escolha de uma indústria, uma empresa, em vir para a cidade? Muitas vezes. Ecossistemas de sucesso começam a atrair investimentos e atrair novas empresas. Nós vemos isso em Florianópolis. Florianópolis é reconhecido hoje como um dos maiores, se não o melhor ecossistema de inovação do Brasil. A gente tem alguns indicadores, por exemplo, a densidade de mestres e doutores esperante a população, a quantidade de startups, essas empresas inovadoras que crescem muito rápido, é a maior do Brasil aqui em Florianópolis, o segundo lugar é São Paulo e a densidade de Florianópolis é mais do que o dobro da densidade de São Paulo. Então, a gente vai muito bem nesse sentido. E o interessante é que a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que uma coisa é ecossistema, outra coisa é egossistema. Aqui em Santa Catarina nós temos ecossistemas, nós compartilhamos muito. Então, esses ecossistemas, esse trabalho que o SEBRAE fez, criou uma rede hoje. Inclusive, ano passado nós fizemos uma missão a Portugal para aprender um pouquinho com eles e foram pessoas de todo o estado, inclusive do Paraná também. Prova de que o nosso espírito é colaborativo. Perfeito. E para você que já falou para a gente durante a entrevista, que já esteve do outro lado do balcão ali em 2017 a 2019, né? É, 17 a 21. 17 a 21, período mais longo ainda. Existe uma diferença entre quem está lá trabalhando no dia a dia e quem quer implementar? Ah, tem muita diferença. Porque é muito fácil ser engolido pela rotina e pela burocracia. Então, a gente tem que ter a vontade de ser diferente, de sempre criticar o que existe e mudar. Claro que não é todo mundo que acha que isso é bom. Muitas vezes a gente causa desconforto. A inovação traz isso. Mas a gente também, quando acerta, os benefícios são muito bons. A gente falou do Cidade Empreendedora, que é a inovação que a gente trouxe em abertura de empresas. Só um exemplo. No Brasil, em Santa Catarina, que é um estado que é diferenciado, verdade seja dita, a gente tem muito exemplo bom acontecendo. Então, é muito legal viver isso e estar presente nesses ecossistemas para trabalhar, porque no fim do dia a gente está falando de emprego, de alta qualidade para as pessoas, geração de riqueza, pessoas realizando seus sonhos, arrecadação melhor para os municípios, para poder investir em serviços melhores para a população. Economia. É tudo de bom. E quem está no dia a dia ali sabe muito melhor do que precisa para fazer um bom trabalho. Isso. E o bonito disso tudo é ver os resultados acontecendo. Sim, com certeza. É muito legal. 20 minutos para abrir uma empresa em Rio do Sul. É isso aí. Minha próxima empresa vai abrir em Rio do Sul. Opa! Para a gente encerrar, então, Max, suas considerações finais a respeito, principalmente, dessa questão da GovTech, que é recente ainda, mas que tem um futuro muito promissor. Com certeza. Bom, primeiro, para aqueles empreendedores e empreendedoras que queiram inovar com soluções para a área pública, eu convido a visitar o Sebrae Hub, que fica aqui na sede do Sebrae, nesse C401, e conhecer a nossa incubadora GovTech. O edital, como eu falei, deve sair meados de junho do ano que vem, então prestem atenção nas páginas do Sebrae Santa Catarina, nas redes sociais. E para quem é gestor, gestora pública, também visite o Sebrae Hub, conheça mais do Cidade Empreendedora, porque o nosso papel também é fazer conexões, conectar essas startups, essas empresas altamente inovadoras com soluções para as cidades, com os municípios que queiram receber esse tipo de solução, inovar e melhorar o serviço para a sua população. Tá certo. Obrigado pela sua participação no programa, Max. Recebemos hoje o Marcos Rocha, consultor técnico do Sebrae na área de inovação e falamos principalmente sobre a incubadora GovTech, aqui no estado de Santa Catarina. Agradecemos a sua participação e a sua audiência e voltamos em breve com mais um programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho